Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te contar quanto nós devemos gastar com a alimentação. Bom, gente, primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gratidão por vocês estarem me acompanhando nesse ano, todo dia, tá bom? Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever, porque aqui tem muito conteúdo sobre minimalismo, economia, sobre o meu dia-a-dia, tem muita coisa legal. E, por favor, se você está assistindo esse vídeo, deixa o like, é uma troca. Eu coloco conteúdo para vocês e vocês deixam um joinha, por favor, porque me ajuda bastante no meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá, gente. Pensei nesse tema de vídeo porque eu tenho um grupo no Facebook, se você não está lá, não sei por que você não está lá, porque eu vou deixar o link de um convite aqui na descrição do vídeo. O nome do grupo é Mulheres Minimalistas, tá? Já somos mais de mil mulheres. Lá nós compartilhamos muitas coisas sobre minimalismo, sobre economia, sobre coisas de dona de casa. Se você não está lá, você está perdendo, viu? Vale a pena ir lá. E surgiu uma dúvida de uma seguidora minha, uma fofa, ela mandou uma mensagem lá, colocou no grupo, falando que era muito minha fã, muito linda, se você estiver aqui no YouTube, um beijo para você, minha linda. E que ela queria começar a fazer compra por semana, né? Queria dar uma... acho que ela fazia por mês, ela queria passar por semana. E só que ela estava em dúvida em quanto que ela colocava por semana para ela gastar, né? E aí eu fui lá e respondi para ela o quanto eu gastava, a mesma coisa que eu vou responder para vocês aqui. Para vocês terem uma ideia, né? Aqui só sou eu e meu marido. Mas também muda, né? Na cada região, tipo... Eu moro aqui em São Paulo, o litoral de São Paulo, Peruíbe. Mas dependendo do lugar, eu sei que as coisas são mais caras ou mais baratas. Então é mais ou menos para você ter uma média, tá bom? Vamos lá. Eu vou dar algumas dicas para vocês, para vocês decidirem quanto vocês vão gastar aí por semana para poder fazer as compras de vocês, tá? A primeira dica é... depende muito do momento que você está vivendo, tá? Pode ser que no momento, por exemplo, aqui em casa, eu gastava bem menos. A gente gastava bem menos do que a gente está gastando hoje. Porém, a gente estava em outro momento, né? A gente estava num momento de uma economia mais rígida. A gente não estava em casa, a gente estava trabalhando, né? Então, estando em casa, a gente gasta mais, né? A gente estava tendo outros gastos, como gasolina, vale-transporte, que agora a gente não está tendo. Por conta disso, eu aumentei um pouco o orçamento para a gente ficar mais confortável e ter mais liberdade para escolher o que a gente gostaria de comer, tá? Mas se você estiver num momento que você está precisando restringir mais, se você está precisando economizar mais, alguém não está trabalhando ou você está querendo economizar para alguma meta, não sei. Tem como você reduzir, sim, o valor de alimentação, tá? Então, depende do seu momento. O que você quer, né? Agora você está mais folgado, não está tão folgado, quanto você quer gastar por semana? Vou falar aqui a minha vida, tá? Como é o meu orçamento. Aqui, eu já cheguei a gastar 150 por semana, sendo 130 reais para o mercado e 20 reais para a feira. Isso foi, tipo, há um ano e pouco atrás. As coisas vão aumentando, a gente sabe, né, gente? Depois, eu aumentei mais um pouco, fui para 170 reais por semana, sendo 150 para o mercado e 20 para a feira, porque verduras e legumes eu gosto de comprar na feira, que é muito mais barato e muito mais fresco, tá? O mercado eu acho um absurdo por quilo, mas caro, não gosto de comprar no mercado. Isso por semana, tá? Isso quando são quatro semanas, quando são cinco semanas, eu colocava um pouquinho menos, porque eu tinha que dividir para mais uma semana ou, dependendo do mês, eu tirava o dinheiro de algum lugar, tipo, guardava menos e acrescentava uma semana quando são meses de cinco semanas. Agora, estamos de quarentena, todo esse quadro que vocês sabem, eu aumentei, eu percebi que no cenário que estamos vivendo, as coisas também aumentaram. Então, o que eu comprava antes, eu não consigo comprar agora, sabe? Então, a gente está gastando R$200,00 por semana, separado em R$170,00 para o mercado e R$30,00 para a feira, tá? Que aí dá super de boa. Porque nesse orçamento, eu consigo comprar alguma besteira, algum iogurte, salgadinho, coisas que a gente gosta de comer no final de semana, durante a semana, besteiras em geral, consigo comprar coisas saudáveis, consigo atender, eu consigo comprar tudo o que a gente quer. A única coisinha que eu não consigo, muitas vezes, comprar toda semana carne de primeira, como bife, sabe? Contra filé, carnes mais caras, eu não consigo. A gente vai revisando aí entre carne moída, frango, a gente faz bastante receita com carne moída, sabe? Para ir diversificando. Ovo, eu gosto muito de ovo também, eu não consigo com esse valor estar colocando carnes mais caras. Mas de resto, a gente consegue comer tudo o que a gente quer. Fora esses R$200,00 por semana, eu coloco mais R$50,00 por semana para uma vez na semana a gente comprar alguma coisa num restaurante, sabe? Um delivery. Ou então a gente pede uma pizza, ou a gente pede esfria, ou a gente pede lanche. Mas eu tenho essa quantidade separada para essas coisas, porque eu acho muito importante ter, gente. Porque, assim, é um hábito, meu e do meu marido, desde que a gente namorava, a gente sempre pedia coisas no final de semana para comer em casa. Porque eu acho muito gostoso, muito, é um momento muito legal que a gente come uma coisa diferente. Eu não gosto de comer minha comida todos os dias, não sei se vocês são assim, às vezes enjoo um pouco, sabe? E é muito bom. Muitas vezes a gente quer economizar, a gente não quer sair, porque quando você vai no restaurante, você acaba gastando mais. Então, tendo isso, de pegar em casa, a gente pega um cupom de desconto, alguma coisa, isso é muito mais barato. E é importante você ter esse dinheiro. A gente já vai aqui para a segunda dica para definir o seu orçamento. Reserve um dinheiro para as besteiras, sabe? Não usa o seu cartão de crédito. Ai, estou morrendo de vontade. Putz, não tem mais dinheiro. Acabou o dinheiro da semana. O que a gente vai fazer? Muitas vezes vai usar o cartão de crédito, vai usar o dinheiro que estava guardado, vai lá fazer no aplicativo, porque hoje é o que a gente mais tem a facilidade de aplicativo de comida, né, gente? E a gente sabe que muitas vezes a gente coloca no nosso cérebro que, ai, para gastar com comida, vale tudo. Está tudo liberado, gasto mesmo, e não é assim, gente. A comida, ela tem que ser limitada, assim como são outras coisas, gastos com luz, com energia, que a gente está sempre economizando. Eu acho que a comida, a gente tem que ter sim um valor fixo e a gente se enquadrar dentro daquele valor para conseguir economizar, tá bom? A terceira dica que eu vou dar para vocês é faça testes. Assim como eu fui aumentando ao longo do tempo esse valor, se você não sabe quanto você vai colocar, aqui eu coloquei para a minha realidade, são realidades de duas pessoas, então no total por mês nós gastamos mil reais só com alimentação para duas pessoas. Então, se você é uma família maior, né, às vezes, uma pessoa, um casal e duas crianças, né, coloque um pouco mais, coloque 250 por semana, mais 50 da besteira, né, ou um pouco mais, não sei quanto custa as coisas aí na sua cidade. Se você está querendo economizar, coloque um pouco menos, mas faça a teste, então esse mês eu vou colocar 250, no mês que vem, hum, será que dá para reduzir um pouco? Já coloca 230. Vai testando até você se encontrar e ver quanto que você acha necessário para gastar com comida, tá bom? A quarta dica que eu vou dar para vocês é não troque a saúde pela economia, tá? Nenhuma economia vai pagar o exame lá de gastro que você tem que fazer, o médico que você vai acabar comendo muitas besteiras, muitos industrializados, vivendo de miojo para conseguir economizar, tá? A nossa saúde é primordial. Não se entupa de besteiras, de coisas baratinhas, muitas vezes que não tem valor nutricional nenhum para economizar. Nenhum gasto, nenhuma economia vale mais do que a sua saúde. Sem a nossa saúde, nós não somos ninguém, né? Tem até um vídeo bem polêmico, um vídeo bem popular aqui meu, que eu falo 12 coisas que eu não compro mais e lá eu falo que a gente tinha parado de comprar refrigerante, porque meu marido gosta muito de refrigerante, eu tomo no final de semana e ele também está se limitando a tomar no final de semana e que eu tinha trocado por suco de pozinho porque era mais barato. E muita gente veio me massacrar falando que era economia, tal, que não era para fazer porque fazia mal. Só que naquele contexto, gente, o que acontece? O suco de pozinho e o refrigerante, os dois fazem mal. De qualquer jeito, ele ia tomar porque ele gosta disso. então, se fosse, ia ficar, como eu não ia trocar uma coisa mais saudável por uma coisa menos saudável, tanto fazia, porque os dois faziam mal. Então, se for para os dois fazer mal, eu preferia, então, comprar o suco de pozinho. Hoje, não estamos mais comprando, é uma coisa que eu não compro mais, esse vídeo é bem antigo, que é suco de pó, porque eu sei que é um veneno. Ele tinha bastante hábito de tomar todos os dias esse suco. Ele gosta de suco natural, mas não é sempre que eu faço, não é sempre que eu estou disposta para fazer um suco, que eu sei que seria o melhor. Mas, eu não tenho o hábito de tomar nada, então, para mim, nem água eu tomo com comida, eu tenho o hábito só de comer mesmo. Normalmente, eu tenho o hábito de comer uma fruta depois do almoço. A fruta faz bastante falta para mim. E aí, nós estamos limitando, eu compro sim um refrigerante por semana, que é consumido no final de semana. Às vezes, eu como com a nossa pizza, com a nossa esfia que a gente pede aí, e durante o sábado e o domingo. É assim que a gente está fazendo. Mas, não compre porcarias, não compre besteiras que vão te fazer mal para te alimentar para economizar. Porque não vale a pena, você não vai estar economizando, você vai estar gastando, você vai ter que gastar com os amas, você vai ter que gastar com remédio, você vai ter que gastar o seu tempo indo no médico, fazendo tratamento e que não vai valer a pena. Tá bom? Agora, a quinta e última dica é, não permita que a alimentação seja um ralo de dinheiro no seu orçamento. Não fique com esse pensamento que a comida a gente tem que gastar porque a gente não sabe o dia do amanhã. Ah, não, comida eu tenho que ter. Isso acontece com a maioria das pessoas que não conseguem guardar dinheiro porque, gente, comida é uma coisa cara e é uma coisa necessária. Se a gente deixar assim, ó, limitado, vou comer, vou comprar, vou lá. Muitas pessoas fazem compra no cartão de crédito, usam aí o seu limite todo, depois tem que esperar liberar o limite para fazer a compra de novo, sabe, e gasto com isso, sai para comer sem condições, usa tudo no cartão de crédito, pega dinheiro prestado, faz várias coisas sem ter condições, gente. Vamos ter consciência. A comida é um gasto como qualquer outro. A gente tem que ter uma atenção especial porque é aquilo que nutre a gente, sabe, a gente não pode também se privar de muitas coisas, mas a gente tem que saber o nosso limite, a gente colocar um limite ali por mês, por semana, quinzenal, não sei, e a gente se enquadrar naquilo e ver qual é o melhor. Será que eu preciso aumentar? Será que eu preciso diminuir? É isso que a gente precisa fazer para definir quanto a gente vai gastar com alimentação, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigada por terem ficado até aqui comigo, muito obrigada mesmo, sou muito feliz de ter esse canal para estar conversando com vocês, a coisa que eu mais gosto de fazer é me comunicar, falar sobre economia e saber que eu tenho vocês é extremamente gratificante. Muito obrigada, tá bom? De coração. Coloca aqui a hashtag se você ficou comigo até o final, Minimalismo na Alimentação que eu vou saber que você gosta desse tipo de conteúdo, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!